Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez, utilizando o site WeBitcoin com o tema Primeiro Smart Contract foi executado com sucesso na Testnet Alonso da Cardano. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. A Cardano está passando por um processo de atualização em que vai adicionar contratos inteligentes à rede. Já lançou a Testnet e vai ter um prazer de 90 dias até para concluir a sua atualização, que terminará em setembro. Estava previsto para agosto e, devido aos 90 dias de teste, passou para setembro. Vamos ver o que está falando aqui na notícia para nós. O primeiro contrato inteligente no Alonso, a rede de teste pública da Cardano, foi executado com sucesso, de acordo com uma atualização de desenvolvimento de 11 de junho. Conforme é relatado pela U2Day, espera-se que os contratos inteligentes sejam totalmente lançados em setembro. Então, foi o que eu falei para vocês. Em setembro, teremos a conclusão da rede de contratos inteligentes na Cardano. Atualmente, a equipe de desenvolvedores está no meio da fase Alonso Blue. Eles estão focados no desenvolvimento da interface de linha de comando, CLI, para escrever contratos inteligentes no estilo Hello World. Assim que os parceiros e pioneiros forem capazes de criar roteiros básicos, a Cardano entrará pronta para a fase da transição da Alonso White. De acordo com o Nige, o chefe de entrega e projetos da Input Output Hong Kong, que é a empresa por trás da Cardano, eles têm que provar que, com sucesso, que podem enviar, validar e executar em cadeia. Então, vocês veem, gente, que a Cardano é um projeto que tem bons fundamentos e tem um estudo constante da sua rede. Então, eles não lançam as coisas sem antes ter certeza de que vai funcionar. Durante esse estágio, todos os componentes do Plutus, incluindo o back-end do aplicativo, serão introduzidos. Outlabs, Elix, MLabs, Obisdian e outros parceiros estão atualmente trabalhando em casos de uso com um token swap, liquidez e pools de participação em NFTs e uma exchange. A rede de testes será totalmente pública durante a fase Alonso Purple, quando todos os operadores de pool, de stake e pioneiros da Plutus poderão participar. Então, aí teremos três fases, a fase blue, a fase white e a fase purple. A fase azul, a fase branca e a fase roxa. A Input Output Hong Kong, por trás do desenvolvimento da blockchain Cardano, anunciou o fim de maio o lançamento de um pacote de produtos que garantirá que a rede esteja adequada para o crescente ecossistema de finanças descentralizada. Gente, é um projeto que eu invisto, lembrando para vocês que não é recomendação nem de compra nem de venda. Se você quer investir em algum ativo, sempre recomenda estudar, fazer suas próprias análises, ver os fundamentos e daí você vê se realmente compensa investir ou não na Cardano. Tem vários projetos paralelos rodando junto à Cardano, que também seria interessante você dar uma olhada. Temos aqui o projeto Nervos, tem o projeto Coach, tem aí outros projetos que podem até valorizar mais do que a própria Cardano. E daí vocês têm que ficar atentos e ver se realmente compensa colocar um patrimônio no projeto ou não. A Switch Mallor foi explicitamente projetada para facilitar acordos financeiros ponto a ponto, permitindo o desenvolvimento de contratos inteligentes na Cardano, uma vez que essa funcionalidade tenha sido implementada na blockchain. Malo, acho que é isso, gente. Começou sua fase Alpha no ano passado e, de acordo com o Shruth, a gerente de produtos da Input Output Hong Kong, a equipe agora está pronta para lançar Switch junto com a atualização Goken. Então, o projeto está quase terminando as suas atualizações. A Cardano passará por vários processos até ser uma rede completa de tecnologia blockchain. Já está atuando nos países, já está mostrando do que a rede é capaz. E daí a gente tem que acompanhar para ver se a Cardano vai entregar aquilo que ela promete. Já temos aí um bom sinal de que a rede teste de contratos inteligentes já está funcionando, já foi executada com sucesso. Isso aí é um bom sinal e daí a gente tem que acompanhar as outras fases. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixe o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima!